Rapaz, tu já viu meu iPhone aí? É porque todo pobre é beijo aí. Se existe gente beijo no mundo, é pobre. Pobre não tem dinheiro pra rebocar a casa. Mas pra tá andando de iPhone e devendo a Deus e o mundo, é com pobre mesmo. Tô achando que isso é inveja? Não, é bem que eu tenho inveja numa porquêira de um celular aí desse aí, rapaz. Que faz ligação da mesma forma que os outros fazem também. Ei, abre aí a porteira pra me passar. Abro, abro agora. Cinco reais pra passar na porteira. Rapaz, não tem dinheiro não. Como é que tu não tem dinheiro pra passar numa porteira que só é cinco reais e tem dinheiro pra comprar um iPhone? É porque o dinheiro que eu tinha eu comprei o iPhone. Ah, pois então pronto. Você volta pra casa porque nessa porteirinha aqui tu não passa não. Isso passa. Se pagar, cinco reais. Se não pagar, não passa aqui não. Rapaz, abra aí. Não. Você não anda de iPhone? Eu quero ver você passar nessa porteira com esse iPhone aí de graça. Vai, 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 vai. Vai logo embora. Você tá atrapalhando o meu negócio. Não, é tudo isso, rapaz. Não tem um pau pra dar num gato. Aí anda com iPhone e se apresentando a todo mundo pro povo ver. Ah, que cabra besta, rapaz. Se existe gente besta no mundo, é pobre.